Nós vamos fazendo então a calda bordalesa que eu fiz a quantidade certa para 5 litros, porque essa maquininha é 5 litros, né? Eu preparei esse 5 litros para o Carlos, nessa proporção, e foi bom hoje, viu? Mostra tudo. Você vê que no fundo fica sujeiro, quer ver? Não parece? Por que eu estou coando outra vez? Olha o fundo do balde, não sei se vocês conseguem ver se está escuro ou não. Olha lá dentro, vou passar o dedo, tá? Olha, olha o meu dedo, está cheio ainda de sujeira. Se eu botar isso aqui direto e entupir o bico, outra vez eu coei. Sempre coando duas, três vezes, viu pessoal? Não é pouca coada não, olha o que ficou outra vez, outra vez no fundo, olha aqui, olha aqui. Outra vez, parecia que estava coado, mas vou passar o dedo, olha. E entupir o bico ou não ia? Então, duas, três coadas, não tenho dó, gente, senão vocês não conseguem pulverizar, você perde a maquininha, viu? O cara fica nervoso, não consegue pulverizar, chuta a pulverizadora, entendeu? Então, para quem nunca viu, aqui nós mostramos o cal virgem, e aqui para quem nunca viu, que tem gente que nunca viu, né? Esse aqui é o sulfato de cobre, que já está bem moído. Às vezes ele vem em pedra, tamanho de bolinha de gude, ele derrete do mesmo jeito. Só que normalmente o pessoal já tritura, já vende ele triturado. É mais fácil para derreter, para quem é pequeno, né? Mas às vezes a gente compra de saco de 25 quilos, que normalmente o melhor cobre, ou vem do Chile, no mundo os melhores cobre. Ou é o Chile, ou que vem da Inglaterra. São os mais puros que tem no mundo. Normalmente ele vem em tamanho de pedrinha, de bolinha de gude. Então agora eu vou fazer um exemplo de pulverização. Já colocamos aqui os 5 litros, tudo limpo, tudo maravilhoso. Lógico que eu não estou com a roupa adequada, eu pulverizo com manga comprida, um lenço na cara. Não pode ficar tomando banho de calda bordalesa também. Não é assim, né? Depois que você pulverizou, lava a mão com sabão ou com limão, para o cobre não deixar a pele um pouquinho manchada. Então lava imediatamente a mão, com sabão e pode passar limão ou vinagre. Lava bem o teu equipamento depois que você usou. Água nova dentro do tanque. Bombeia, bombeia. Usa água limpa para sair o resto do caldo que está aqui dentro. Joga água e guarda o equipamento já lavado por dentro e por fora. Vamos lá. Aqui, pessoal, o que a gente fala, olha, eu vou fazer, vou mostrar de um jeito que é errado. Talvez alguém está fazendo isso, olha o errado. Repara, não sei se vai dar para filmar bem. Aqui ele está indo em jato. Errado, olha. Jato. Não pode em jato, olha. Fica assim escorrendo. Vai, vai, acumula tanto produto que ele vai acabar queimando a folha. Mesmo com pH 7, ele queimaria por acúmulo de produto e pulveriza mais por baixo da folha. O certo é arrumar o bico, olha, olha lá. Agora é o correto, olha. Bem leque, longe, 40, 50 centímetros de longe. Juro, olha, está indo a nuvem e não encharcando, olha, por baixo da folha, que o mofo dorme embaixo da folha. Por baixo das folhas. Não se preocupa para saia na frente, não. Eu primeiro passo embaixo, com a minha máquina, toda a folha por baixo. Se der tempo, eu passo por cima. É uma passagem rápida. Ó, é isso, ó, ó, estou longe, ó. Eu estou quatro palmos longe da planta, ó. Ó. A nuvem cair, né? Nuvem. Não é jato. Por isso também deve ter folha queimando. O pessoal fala, ah, Sérgio, mas o pH estava 7. As pontas das minhas folhas queimou todas. Falei, não podia queimar. Então tem uma preocupação de encharcar. Não é encharcar, é isso, a nuvem. E por baixo, ó, o mais importante é baixo. Que o mofo mora embaixo, ó. Não mora em cima da folha. É por baixo, ó. Olha agora a diferença, ó. Repara, olha aqui como é uma nuvem. E olha aqui onde a gente esguichou. Ó, vai cair na minha mão, ó. Ó, a folha toda molhada, ó. Vai queimar isso aqui. Olha a diferença aqui, ó. Dá para perceber? Aqui está encharcado. Aqui tem umas gotículas. É diferente passar perto e longe. Com o bico aberto ou o bico fechado. Lógico que é diferente. Então tem gente passando no sol quente. Errado. Provavelmente o bico muito perto da folha. Está fazendo assim, ó. Deixa eu mexer outra vez aqui. Ó. Tem gente... Vou fazer mais ou menos assim. Com certeza é isso, ó. Vamos ver uma parte... Aqui, aqui não vai cair a folha, ó. Tem gente fazendo assim, ó. De vez que está três palmos longe, ele está assim, ó. Ó, ó. Isso é o maior erro do mundo, ó. Esse gotejamento. Isso é terrível. Porque vem o sol, aumenta a incidência de luz nessa gotinha. A luz do sol, essa gotinha vai aumentar a insolação. Porque essa gota d'água aumenta o raio solar na folha. Aí ele queima toda a borda, porque ele espirrou. Aí ele fala, não, mas eu fiz o PH7. Esquece o PH7. Você está colocando o excesso na cara, na cara. Não, não é assim. Não é isso. Sempre está fazendo errado e não passou por baixo. É leque aberto. Ó, a diferença. Leque aberto. Ó a diferença aqui, ó. Ó, o que eu fiz agora. Olha a diferença dele. Olha a diferença. Aqui está escorrendo. Imagina o sol batendo aqui agora. O que vai acontecer nessa gotícula? Vai queimar as pontas da folha. São detalhes, viu, pessoal? Detalhe que tem que ter paciência e treino, tá? Ninguém nasceu sabendo. Eu acho que agora foi o suficiente. E também uma coisa que se esquece de fazer, que eu faço direto quando eu estou pulverizando, quando eu vou começar a pulverizar a videira, muita gente já começa só pelas folhas. Eu já começo diferente. Eu começo no tronco. Primeira coisa, eu lavo todo o tronco, de cima até embaixo, que o cobre é um baita defensivo, cicatrizante. Olha, primeiro eu lavo o tronco. É hábito meu. Depois eu vou para o pé das folhas. Primeiro é tronco. O tronco aí sim, você pode chegar perto e escorrer. No tronco pode escorrer. Deve escorrer. Ó. E nas folhas? Longe. Isso é o maior tratamento. Por isso que aqui as plantas devem viver muito, que a vida inteira nós lavamos tronco com cobre. Todo mês. Todas as laranjeiras, tudo é cobre. Bem passado. Eu acho que é um dos motivos também que nossas plantas vivem bastante. Não dá doença no tronco. Eu acho que é um dos motivos também que nossas plantas vivem muito. Bye. Legenda Adriana Zanotto